No Saber Direito, as aulas são sobre tributação indireta. Quem explica o tema é o Procurador Federal, especialista em Direito Tributário, Mauro Moreira. No curso, ele explica como funciona o sistema constitucional tributário, fala sobre IPI, ICMS, guerra fiscal e reforma tributária. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula no Saber Direito. Estamos estudando tributação indireta dentro do tema da matéria de Direito Tributário. Vimos no primeiro bloco o sistema tributário como um todo. Vimos o sistema constitucional tributário, que está aqui. Nós já botamos aqui princípios constitucionais, imunidades, espécies tributárias. Vimos depois a relação jurídico-tributária, que se desenvolve nos termos do Código Tributário Nacional. Desde a hipótese de incidência, do fato jurídico-tributário, surge a obrigação tributária, com o lançamento tributário. Nós temos o crédito tributário. Depois de um processo administrativo, caso instaurado ali o contencioso administrativo tributário, nós temos ali a constituição definitiva do crédito. E, por consequência, nós temos a inscrição em dívida ativa, a formação da CDA e da execução fiscal. Na primeira aula, então, tivemos uma visão geral. Aspecto constitucional, aspecto do Código Tributário, botamos o processo judicial tributário aqui e botamos a regra matriz de incidência tributária, neste quadrante aqui do nosso quadro virtual. É interessante você ter essa visão quadro para que sempre que você for raciocinar o direito tributário, você puxa a primeira informação daqui, depois vai para a relação jurídico-tributária, analise o tributo conforme a regra matriz e aplique-o em alguma ação em matéria tributária específica, como, por exemplo, uma ação anulatória. Você vai discutir, por exemplo, uma agressão a um princípio tributário. Você pega a ação anulatória que está aqui, remete a uma agressão a um princípio tributário, remete a uma regra que traga uma hipótese de imunidade, discute a relação jurídico-tributária que está aqui em cima, dizendo, por exemplo, esse lançamento deve ser anulado, esse lançamento deve ser desconstituído. Ou, por exemplo, outro caso, você pega uma ação declaratória aqui embaixo e diz, existe uma regra de imunidade no quadrante de cima. Então, essa relação jurídica-tributária que se desenvolveu aqui com base no CTN, ela não tem esteio, ela não tem fundamento. Está percebendo qual a importância da gente botar no quadrante a forma de raciocinar? E, no outro caso, vimos na aula passada, por exemplo, o IPI, no seu aspecto material. Imaginemos que é uma hipótese que não ocorreu produção industrial. Por exemplo, num caso de conserto, não tem-se ali o fato gerador do IPI. Você vai pegar a sua ação declaratória de inexistência da relação jurídica, vai olhar para uma hipótese de não incidência, porque não incide na legislação o IPI naquele caso, vai discutir com base no Código Tributário Nacional a relação jurídica-tributária e o seu primeiro tópico, o mérito da sua ação declaratória, vai ser justamente aqui no canto, pegando o aspecto material e dizendo não incide o IPI nessa operação. Deu para entender qual a lógica de fazermos uma visão quadro, um quadro virtual com constituição, código tributário, ações e matéria tributária e regra matriz de incidência tributária aqui. Facilita o seu pensamento. O direito tributário, ele é difícil porque não o visualizamos de forma prática. Sempre que eu estou dando aula de direito tributário, eu falo para os meus alunos assim, por que é fácil você entender direito penal? Porque você visualiza João matando José. Então é muito fácil. Você visualiza o crime de homicídio do artigo 121. E por qual razão você não visualiza, por exemplo, a incidência do IPI? Se, como um tributo indireto, repercute em você, consumidor final. Por qual razão você não visualiza a incidência do ICMS a partir de uma circulação de mercadoria? Eu sempre brinco que quando eu comecei a estudar direito tributário, eu vi o filme Matrix. E para mim, direito tributário é Matrix. Para todos os lados que você olha, você vai visualizar o direito tributário. Você vai visualizar o direito tributário num carro que você tem, a incidência do IPVA. Você vai visualizar o direito tributário num computador que você tem, a incidência do IPI. Você vai visualizar a incidência tributária quando adquire uma sandália em uma loja que venda sapatos ou sandálias e vem ali no preço final o valor do ICMS incidente sobre aquela mercadoria. Então, o direito tributário, ele está em todos os lugares, ele deve ser visto no seu dia a dia. E você sempre raciocinará o direito tributário a partir dessa perspectiva, a partir do raciocínio jurídico tributário. Apresentado na aula passada, IPI, encaixamos o IPI, apesar de ter doutrina divergente, como um tributo indireto em que ocorre o fenômeno da repercussão tributária, ou seja, a repercussão para o consumidor final. Passamos a avaliar agora o ICMS. ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, previsto no artigo 155, inciso 2, a 12 da Constituição. Outra norma importantíssima, outro instrumento de introdução de normas relacionadas ao IPI é a Lei Complementar 87, de 96, chamada também de Lei Candir, que é uma lei complementar que traz, então, os principais elementos relacionados ao ICMS. O artigo 146 da Constituição exige, em matéria tributária, que se trate de norma geral por meio de lei complementar. Então, a Lei Complementar 87, ela vem justamente para cumprir a dicção expressa do artigo 146 da Constituição, bem como também trazer uma uniformidade no tratamento do ICMS. Por quê? Cada Estado pode cobrar o seu ICMS. Teríamos aí uma insegurança jurídica muito grande, permitir que cada Estado regulasse da forma como quisesse o tema relacionado ao ICMS. Por essa razão, a primeira lei muito importante para o seu estudo de direito tributário relacionado ao ICMS é a Lei Complementar 87, de 96. Outra lei muito importante que iremos estudar agora, mas também no último bloco, é a Lei Complementar, anote no seu caderno, a Lei Complementar 24, de 75. A Lei Complementar 24, de 75, diz o seguinte, Caso os Estados queiram conceder isenções, benefícios fiscais, deverão fazê-los por meio de convênios celebrados no âmbito do Conselho de Política Fazendária, um órgão do Ministério da Fazenda, que tem a sigla CONFAIS. Então, qualquer benefício fiscal que seja concedido em matéria de ICMS, deve sê-lo feito por meio de convênio de ICMS, celebrado no âmbito do CONFAIS. Por que se faz dessa forma? Iremos ver na nossa quinta aula do nosso curso, que como cada Estado pode tratar do ICMS, é comum a concessão de benefícios e isenções fiscais de forma individualizada. Cada Estado vai e concede um benefício fiscal, o que gera insegurança jurídica. E é o fenômeno aí, tratado pela doutrina, como guerra fiscal. Um Estado concede benefícios fiscais, traz as empresas para o seu território e desestrutura a estrutura federativa. Então, nós temos aí uma desestabilização da estrutura federativa. E a nossa Constituição, desde a Constituição de 67, depois o artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já falavam que uma lei complementar irá regular essa celebração de convênios de ICMS. E a lei complementar que regula a questão é a lei complementar 24 de 75, que iremos avaliar mais adiante. Então, nós temos Constituição, artigo 155, inciso 2º ao 12, lei complementar 87 de 96, que é encarada aí, conceituada e chamada, na verdade, de lei Candir. E a lei complementar 24 de 75, são as principais leis do ICMS. Resolução do Senado, número 22 de 89, e a resolução número 95. Então, nós temos aí o arcabouço normativo do ICMS. Pontuada essa questão, olhamos para o aspecto constitucional. Quais são as características do ICMS? ICMS será seletivo ou poderá ser seletivo? Já falamos disso na nossa aula de IPI. O ICMS poderá ser seletivo. De acordo com os termos expressos da Constituição, é uma faculdade, não é obrigatório, como é no caso do IPI. Então, primeiro aspecto super importante da nossa aula. O ICMS, ele poderá ser facultativo. Se você faz concurso, no ano de 2007, na prova da Procuradoria-Geral Federal, da Advocacia-Geral da União, essa foi a questão da prova discursiva, justamente diferenciar a seletividade no caso do ICMS e no caso do IPI. No caso do IPI, seletividade obrigatória. No caso do ICMS, seletividade facultativa, termos expressos da nossa Constituição. Em que consiste o princípio da seletividade? O princípio da seletividade é justamente equilibrar de acordo com a essencialidade do produto. Você tem aí uma ordem inversa. Quanto mais essencial o produto, menor a alíquota. Quanto menos essencial o produto, maior a alíquota. Certo? Este é o princípio da seletividade. Lembram do exemplo? Gênero alimentício e um cigarro. O cigarro é menos essencial. O Estado quer, de certa forma, desestimular o seu consumo. Por outro lado, quer estimular e possibilitar o acesso à alimentação. Então, o princípio da seletividade se apresenta dessa forma. É interessante que você, em direito tributário, seja bem técnico. Quando for questionado sobre o princípio da seletividade, pode trazer o seguinte conceito. É uma técnica de tributação que tributa de forma mais onerosa os produtos menos essenciais e tributa de forma menos onerosa os tributos essenciais, os menos essenciais. Deve-se diferenciar a seletividade da técnica da progressividade. Lembram quando eu falei de princípio da capacidade contributiva? A Constituição, ela começa tratando da isonomia. Igualdade, igualdade, isonomia fiscal. Como corolário da isonomia fiscal, nós temos o princípio da capacidade contributiva. Que a Constituição diz que aplica-se apenas a impostos. Mas o Supremo Tribunal Federal já fixou que se aplica a outras espécies tributárias. Depois, houve uma discussão no âmbito do Supremo se a capacidade contributiva e a progressividade aplicar-se-ia a impostos apenas pessoais ou a também os impostos reais. E chegou-se ao entendimento, num leading case que tratava do ITC-MD, da possibilidade de aplicação do princípio da progressividade também a impostos reais. Impostos reais vinculados a uma coisa. Impostos pessoais vinculados a uma pessoa. Por exemplo, o imposto de renda sempre teve aplicação da técnica da progressividade. Por outro lado, o ITC-MD, o IPTU, o ITBI sempre tiveram vedada a sua aplicação no caso da progressividade. Só que, neste julgado, o Supremo passou a entender que o ITC-MD tem a possibilidade de aplicação de alíquotas progressivas. Como exemplo, imaginemos uma herança de um milhão de reais, alíquota 4%. Uma herança de dois milhões de reais, alíquota 6%. Uma herança de dez milhões de reais, alíquota de 8%, que é o limite máximo permitido na atual conjuntura do nosso ordenamento jurídico. Então, para o Supremo Tribunal Federal, é possível a progressividade nos casos de impostos reais. Explicado o que é progressividade, nós temos que fazer a distinção. Seletividade é técnica de tributação. E progressividade também. Progressividade está relacionada a maior a base de cálculo, aumenta a alíquota. Por exemplo, o imposto de renda, que tem várias faixas. No caso da seletividade, é diferente. É quanto mais essencial o produto, menor a alíquota. Quanto menos essencial o produto, maior a alíquota, o exemplo de gêneros alimentícios e cigarros. Então, a primeira coisa que você deve fazer é a diferenciação entre seletividade e progressividade, porque você deve ser técnico. Segunda característica do ICMS, não-cumulatividade. Já estudamos a não-cumulatividade no que tange ao IPI. A não-cumulatividade no que tange ao IPI tem a mesma lógica do ICMS. E o ICMS ainda tem dicção expressa relacionada à não-aplicação da não-cumulatividade, caso a primeira operação não seja tributada ou seja isenta. Certo? Então, qual é a lógica da não-cumulatividade? Compensar-se-á o que foi pago na primeira operação, na segunda operação. Essa compensação que eu diferenciei da compensação conforme a distinção do crédito. Então, a não-cumulatividade aplica-se também ao ICMS. E no ICMS, diferentemente do IPI, a dicção expressa no sentido de que, se a primeira operação é imune ou é isenta, no caso da previsão constitucional trata de isenção, não gera crédito para a próxima operação, anula-se o crédito. Não houve pagamento de tributo na primeira operação. Então, contabilmente, também não há possibilidade de gerar-se crédito para compensar-se na próxima operação. Então, fixando o conhecimento. Aplica-se a não-cumulatividade ao ICMS? Aplica-se a não-cumulatividade ao ICMS. Qual é a lógica da não-cumulatividade? Pagou o tributo na primeira operação, compensa-se na segunda operação, gera-se um crédito. Ou seja, um pagamento gera um crédito que, contabilmente, deve ser compensado na próxima operação. Por dicção expressa da Constituição, caso não haja o pagamento do tributo na primeira operação, como, por exemplo, num caso de isenção, você não abre em sejo a compensação na segunda operação. Por que a adicção expressa no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º, da Constituição, neste sentido? Entendidas essas questões, aspectos constitucionais do ICMS, seletividade, facultativa, não-cumulatividade, passo agora a pergunta para os nossos alunos, para que demos continuidade à nossa aula. Queria saber em que momento ocorre o fato gerador no caso da importação. Como tínhamos visto, quando estudamos o IPI, o ICMS, assim como o IPI, é um tributo que incide na operação de importação. Não é um tributo, na essência, sobre o comércio exterior, mas é um tributo interno que incide nas operações de importação. Como vimos na aula de IPI, além do imposto de importação, incidem na importação o IPI, o ICMS, o PIS e a COFINS importação, taxa CISCOMEX, adicional de frete para renovação da marinha mercante, entre outras despesas e encargos. Então, o ICMS tem como um dos seus fatos geradores a importação de produto estrangeiro. O ICMS, então, incide na operação de importação. É o primeiro aspecto material do ICMS, importação de produtos estrangeiros. Em que momento incide esse ICMS? Em qual momento ocorre o fato gerador? Qual pergunta nos fazemos? Quando, quando se pergunta em qual momento ou quando ocorreu o fato gerador, estamos falando de aspecto temporal. O ICMS, no caso da importação, tem como seu aspecto material a importação e o aspecto temporal, o momento do desembaraço aduaneiro. Então, se você imaginar a importação de um produto que entre pelo Porto de Santos, o desembaraço aduaneiro ocorrerá no Porto de Santos. E, posteriormente, imaginemos que essa mercadoria seja destinada ao Distrito Federal. Onde ocorreu o fato gerador do ICMS é a primeira pergunta. E a resposta para esta pergunta é que o aspecto temporal do ICMS ocorre no momento do desembaraço aduaneiro. Mas, entrou a mercadoria pelo Porto de Santos e, posteriormente, foi destinada a um estabelecimento empresarial situado no Distrito Federal. Para quem iremos recolher esse ICMS? Então, passamos do aspecto material, importação de mercadoria estrangeira, passamos para o aspecto temporal, ocorrência do fato gerador no momento do desembaraço aduaneiro. E para quem iremos recolher o ICMS, nesse caso? Para o Estado de São Paulo, onde entrou a mercadoria e ocorreu o fato gerador? Ou para o Distrito Federal, que é o destinatário? Onde está a empresa destinatária desta mercadoria? A resposta foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que o fato gerador ocorreu no desembaraço aduaneiro. Entretanto, o recolhimento do ICMS é para o Estado ou Unidade Federativa, no caso, o Distrito Federal, para onde está destinada aquela mercadoria e onde está localizado o estabelecimento destinatário daquele produto. Fixada essa questão, temos o primeiro aspecto material do ICMS na importação. Qual é a outra materialidade? De que forma vamos tratar o aspecto material do ICMS? O ICMS, se dividirmos os termos que estão no próprio nome, é imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços, alguns serviços específicos. Vamos tratar, inicialmente, quais são os serviços que são tributados pelo ICMS. Estes serviços tributados pelo ICMS, que estarão fora dos tributados pelo ISS. Quais são os serviços tributados pelo ICMS? Serviço de transporte interestadual, ou seja, entre estados e intermunicipal. E serviço de comunicação, que deve ser oneroso. O outro aspecto material do ICMS é a circulação de mercadorias. Daí surgem muitos questionamentos. Seria o conceito circulação um conceito jurídico, apenas um conceito que levaria em questão elementos da economia? O conceito circulação de mercadoria. Nós teríamos um conceito apenas de uma circulação física, ou exige-se aí uma circulação, além de física, uma circulação jurídica? Na outra ponta, mercadoria. O que entraria no conceito de mercadoria? O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando todas essas questões, fixou o seguinte entendimento. A circulação, ela não é apenas uma circulação física. Há necessidade de uma circulação jurídica. O que significa circulação jurídica? Anote no seu caderno. Circulação jurídica é justamente quando ocorre a transmissão da titularidade. Então, imaginemos, duas empresas, ocorre a circulação de uma mercadoria. Transmite-se da empresa A para a empresa B uma determinada mercadoria. Transmite-se, então, a titularidade quanto àquela mercadoria. Para o STJ, não basta a circulação física apenas. Qual o exemplo julgado pelo STJ, que, inclusive, tem previsão na Lei Complementar 87 de 96 e nos regulamentos de ICMS de quase todas as unidades federadas? A maioria das legislações que tratam do ICMS afirmam ocorrer o fato gerador do ICMS quando você tem uma circulação de uma mercadoria do estabelecimento A da empresa X para o estabelecimento B da empresa X. É a mesma empresa. É a mesma empresa. Ocorreu uma transmissão de uma mercadoria, uma transferência de uma mercadoria apenas do estabelecimento A para o B. Nos termos do entendimento do STJ, O que você acha que o STJ entende sobre essa questão? Ocorre o fato gerador do ICMS ou não? O entendimento do STJ e também sumulado do STF é que quando você tem uma transmissão apenas física do estabelecimento A da empresa X, empresa Alpha, para o estabelecimento B da mesma empresa, você não tem aí circulação da mercadoria. Porque você tem apenas a circulação econômica, não tem a circulação jurídica e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça há necessidade de circulação jurídica. Circulação jurídica que deve ser entendida como a transmissão daquela propriedade. Há um fundamento que é muito utilizado pelos nossos tribunais superiores, o artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional. Se formos perceber em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, há esse fundamento. E o que nos diz o artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional? O artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional dizem uma coisa que parece óbvia. Entretanto, nós precisamos entender qual é o real sentido destes dois dispositivos do Código Tributário Nacional. O artigo 109 e 110, basicamente, eles trazem a seguinte ideia. Institutos de direito privado, conceitos de direito privado, serão dados pelo direito privado. Não entendeu? Vou te explicar. Propriedade. Você acha que é um conceito de direito civil ou é um conceito de direito tributário? Propriedade é um conceito de direito civil, assim como alienação fiduciária é um conceito de direito civil, direito empresarial, assim como leasing é um conceito de direito empresarial, é um contrato mercantil. Quando o direito tributário olhar para esses institutos no mundo concreto, isso com base também nos ensinamentos do professor José Eduardo Soares de Mello, quando o direito tributário olhar para um negócio jurídico. Porque não se engane, o direito tributário, ele tem seus efeitos, mas ele é aplicado a negócios jurídicos que são celebrados no mundo real. Por exemplo, uma compra e venda, uma alienação fiduciária, são esses negócios jurídicos para os quais o direito tributário vira seu olhar. Quem é que dá o conceito de direito privado? Quem é que me traz o conceito de leasing, de alienação fiduciária, de compra e venda, de propriedade? É o direito privado, é o direito civil, é o direito empresarial. O direito tributário pode modificar esses conceitos? Não, não pode. A jurisprudência do STJ e do STF, baseada aí no entendimento doutrinário, visualizam e percebem, com a aplicação do 109 e do 110 do Código Tributário Nacional, que não é permitido ao direito tributário alterar conceitos de direito privado, como o exemplo da circulação. Não é possível a lei tributária dizer que ocorre uma circulação sem que tenha ocorrido a circulação jurídica, para que ocorra a circulação jurídica, há necessidade de transmissão desses bens, dessas mercadorias, de um proprietário A ou alfa para um proprietário beta, e não apenas do estabelecimento A para o B do mesmo proprietário. Então, fixe essa questão. Artigo 109 e 110. Institutos, conceitos de direito privado, serão dados pelo direito privado. Já os efeitos tributários são conferidos pelo direito tributário. É essa a lógica básica. Então, conceito de propriedade. Propriedade, o conceito é de direito civil. Qual é o efeito tributário? Incidência do IPTU, caso a propriedade seja urbana. Outro conceito, compre e venda de bens imóveis. Há uma alienação de bens imóveis, uma compre e venda, um contrato oneroso, naturalmente você visualizará ali um negócio jurídico. Quem dá o conceito do direito privado, quem dá o conceito de compre e venda é o direito privado. O direito tributário não pode dizer, por exemplo, que uma doação é uma compre e venda. Então, se você tem uma compre e venda de um bem imóvel, qual tributo incidirá? Incide o ITBI, tributo municipal, imposto sobre a transmissão de bens imóveis intervivos. Caso fosse uma doação, que é um conceito de direito civil, qual seria o tributo incidente? Incide o ITBI? Não, incidiria o ITCMD, que é o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação, que é um imposto estadual. Então, entendida essa questão, ela será muito importante para o deslinde, na nossa sequência, para o estudo do ICMS. Eu disse a vocês que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que haja aí uma transferência da propriedade, uma transferência da titularidade daquela mercadoria. Pergunto a vocês, numa operação de integralização de capital, uma empresa pega uma mercadoria e vai integralizar o capital de uma sociedade, vai pegar 50% daquela mercadoria e vai dizer, olha, dá 50 mil reais, eu quero botar isso aqui naquela empresa, quero realizar uma operação societária, integralizar um capital. Vai incidir ICMS nessa operação? Não, pois não há uma circulação jurídica naquela situação. Vamos imaginar, então, uma integralização de capital no caso de um imóvel, pegar um imóvel e transferir para a propriedade de uma sociedade empresária. É fato gerador do ICMS? Não, não é fato gerador do ICMS. Seria fato gerador do ICBI? Seria, seria fato gerador do ICBI integralizar o capital social de uma empresa. Entretanto, em termos expressos da nossa Constituição, há uma previsão de imunidade. Operações de integralização de capital, por meio da transferência de uma propriedade imobiliária, estão imunes, em regra, ao ICBI. Exceção que não se aplicará a imunidade se dá no caso de empresas adquirentes que já realizem atividades imobiliárias, compra e venda de imóveis. Não teria lógica. Você tem uma previsão de imunidade caso você, caso eu, vá integralizar o capital de uma empresa. Não teria lógica, por exemplo, o adquirente desse imóvel ser uma empresa incorporadora ou uma imobiliária. Então, a regra é, não incidirá o ICBI na integralização de capital, entretanto, por uma razão de imunidade, não incidirá. Entretanto, caso essa empresa tenha como atividade preponderante 50% a mais da sua receita operacional vinculada à atividade de compra e venda de imóveis, incidirá o ICBI. Não se gozará da imunidade. Vamos dar continuidade. Qual a outra característica do ICMS? Serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Incide ICMS no serviço de transporte intramunicipal? Não, não incide. Se o serviço de transporte se deu nos limites do município, a incidência é do ISS, certo? Não há um conflito. No caso de tributos que incidem sobre o transporte municipal, o que você tem aí é o ISS. Outro serviço que incide o ICMS, o serviço de comunicação. Serviço de comunicação que deve ser oneroso. Não pode ser de distribuição gratuita e livre. Serviço de comunicação, qual a característica para ter a incidência do ICMS? Serviço de comunicação seria, por exemplo, habilitação de celular é serviço de comunicação? Não, não é. Habilitação de celular, assim como serviço de provedor de acesso à internet, não são serviços de comunicação. São encarados aí, segundo o entendimento sumulado do STJ, como serviços de valor agregado. Por essa razão, não trazem aí a incidência do ICMS. O serviço de comunicação é a transmissão de dados, é a transmissão de elementos. Esse, sim, é o serviço de comunicação, que, em regra, é tributado com alíquota de 25% o ICMS incidente sobre o serviço de comunicação. Aspecto material, então, definido. Outros elementos devem ser analisados no aspecto material. Vamos abrir espaço agora para a pergunta dos nossos alunos. Como se dá a substituição tributária no ICMS? Substituição tributária é uma técnica de arrecadação. Anote no seu caderno. A substituição tributária, para parte da doutrina, é um instituto, um elemento à parte. Para a doutrina majoritária, se encaixa no conceito de responsabilidade tributária. Então, o primeiro elemento para entender a substituição tributária é definirmos responsabilidade tributária. Você lembra que, no artigo 121, inciso 2º, bem como o artigo 128 do CTN, define-se substituição tributária como um caso expresso na lei, atribuindo responsabilidade tributária para um terceiro vinculado ao fato gerador. E traçamos aqui vários exemplos, como, por exemplo, no IPI, o transportador. Por outro lado, relacionando o tema ao ICMS, nós temos a substituição tributária. A responsabilidade tributária, então, para chegarmos até a substituição tributária, ela é dividida em dois grandes campos. O primeiro campo é a responsabilidade tributária por substituição, que, para a doutrina majoritária, deve ser anterior ao fato gerador. Por outro lado, a responsabilidade por transferência é um fato que ocorre depois do fato gerador. Citar um exemplo rápido, o tema de responsabilidade é extremamente complexo e amplo. Entretanto, citarei um exemplo de responsabilidade por transferência. Imaginemos, num caso de responsabilidade por transferência, que é diferente da responsabilidade por substituição, que João tinha um imóvel. Ele era o contribuinte do IPTU. João morreu. Quando João morreu, pelo princípio de Saisine, que é um princípio do direito civil, ocorre a sucessão imediata. Entretanto, ainda não foi partilhado bem. Surge a figura do espólio. Depois que o espólio é partilhado, surge a figura dos herdeiros. Neste momento, que tem o espólio, que é o segundo momento, o espólio é responsável tributário pelos fatos geradores ocorridos até a morte. Noutra ponta, depois que ocorre a partilha, os herdeiros são responsáveis tributários por aqueles fatos geradores ocorridos anteriormente. A morte ocorreu antes ou depois do fato gerador? O fato gerador ocorreu no dia 1º de janeiro de 2016. No dia 5 do 5, o João morreu. Então, a morte ocorreu depois. Então, a responsabilidade por transferência, como esse exemplo da responsabilidade por sucessão, ela se decorre de um fato posterior à ocorrência do fato gerador. Já na substituição tributária, a responsabilidade por substituição, que é anterior ou contemporânea ao fato gerador, há um fato anterior e há uma determinação da lei anterior. Nós temos aí, segundo a doutrina majoritária, duas formas de substituição tributária aplicada ao ICMS. A primeira, substituição tributária para trás ou regressiva. Anote no seu caderno. Substituição tributária para trás ou regressiva. Bote o regressiva entre parênteses. Para o professor José Eduardo Soares de Melo, na minha opinião, o melhor autor em ICMS, existe também a substituição tributária concomitante, que ocorre ali concomitantemente ao fato gerador. Depois, nós temos a substituição tributária para a frente ou progressiva. Para entender, substituição tributária tem a primeira visão. Isso eu sempre digo nas minhas aulas. Substituição tributária é técnica para facilitar a arrecadação. Então, ela é visualizada, ela é contemplada justamente para facilitar a arrecadação por meio do ICMS. Substituição tributária para trás, coloca o fato gerador antes do pagamento. Então, o fato gerador ocorre antes, pagamento depois. Exemplo. Imagine, vários produtores de leite estão produzindo, são 100 produtores, produzem laticínio, certo? Eles circulam a mercadoria, eles circulam a mercadoria. Então, o fato gerador ocorreu antes, certo? Só que o pagamento, por uma disposição expressa da legislação tributária, o pagamento só deve ocorrer lá na indústria de laticínio. Então, a administração tributária olha para a operação e pensa o seguinte, é mais fácil fiscalizar 100 produtores de leite ou é mais fácil fiscalizar 2, 3 indústrias de laticínio? Por que é que você me diz? Para onde a administração tributária vai focar o seu olhar? É claro que é para a indústria de laticínio. E aí, por uma previsão de substituição tributária, ainda que o fato gerador ocorra antes, ou seja, substituição tributária para trás, a fiscalização e a arrecadação se dará na indústria do laticínio. Ou seja, há um diferimento no pagamento. Anote no seu caderno o termo diferimento. Então, o pagamento só ocorre na indústria de laticínio, apesar do fato gerador ter ocorrido lá atrás. Essa é a famosa substituição tributária para trás. Fato gerador antes, pagamento depois. Substituição tributária progressiva ou para frente, só é inverter. Você vai botar o pagamento antes e o fato gerador depois. Eu já disse a vocês que substituição tributária é uma técnica para facilitar a arrecadação. Vocês viram que na substituição tributária para frente, a fazenda pública percebe que é muito mais fácil fiscalizar duas, três indústrias de laticínio do que fiscalizar 100 produtores de leite. Na substituição progressiva é a mesma lógica, só que o fato gerador ocorre depois. Quer um exemplo? Eu fui advogado da área tributária da Petrobras e trabalhei muito com questões relacionadas à incidência do ICMS na indústria do petróleo. E, imagine comigo, refinaria, distribuidor de combustível, uma refinaria, duas refinarias, 10, 50 distribuidores. O fato gerador do ICMS, analisando de forma simplória a operação, ocorre aqui ou ocorre aqui na refinaria? O fato gerador ocorre aqui, depois. Ocorre lá nas distribuidoras de combustível. O fato gerador depois, pagamento antes para facilitar a arrecadação, substituição tributária progressiva. Fato gerador depois, pagamento antes. Então, para entender, é básico. Outro exemplo de progressividade aí no caso da substituição tributária progressiva, nós temos outro exemplo relacionado à indústria de bebidas. Você tem o pagamento antes na indústria e depois nas distribuidoras é que ocorre o fato gerador. Só que surge um problema. Imaginemos o problema na substituição tributária progressiva que esse fato gerador não se realize. Eu paguei antes, no sentido de que fosse realizado aquele fato gerador. Imaginemos que o negócio jurídico não se realiza. Pergunto a vocês, qual a solução nesse caso? A solução nos é dada pelo artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Caso o negócio jurídico não seja celebrado, por consequência não ocorra o fato gerador nessa operação, nós temos a devolução. Ou seja, há uma repetição do que foi pago. Questão simples. Está lá na Constituição. O Supremo já disse. Caso não ocorra o fato gerador, você desfaz aquela operação. questão problemática surge quando o fato gerador é a menor. Imaginemos o seguinte, o combustível saiu daqui, num exemplo bem didático e de forma simplória, claro, que nas operações que ocorrem há uma especificidade maior. Imaginemos que o combustível tenha sido vendido aqui a R$ 4,00 o litro. Isso é só para fins didáticos. Chegou lá na distribuidora, o mesmo combustível foi vendido a R$ 3,00. Ou seja, eu paguei um pagamento antecipado, pensando num fato gerador, com combustível a R$ 4,00 o litro. Chegou lá na distribuidora, foi vendido a R$ 3,00. Outro exemplo para facilitar, imaginemos que a bebida foi vendida o litro a R$ 2,00. Chegou lá na distribuidora, foi vendida a R$ 1,00. Ou seja, um fato gerador a menor. Qual solução se dá a essa situação? O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema e entendeu que a devolução só ocorrerá caso não ocorra o negócio jurídico. Caso ocorra a menor ou ocorra a maior, não vai ter nem devolução, nem lançamento de ofício da diferença. Isso tratando os termos expressos da Constituição, que não tratou da hipótese fato gerador menor do que o que foi pago. Então, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A questão está definida? Entendo que não. O Supremo Tribunal Federal trouxe segurança jurídica à situação. Entretanto, anote no seu caderno, há estados que regulam a questão e trazem uma normatividade diferenciada, como o exemplo de São Paulo, que prevê a possibilidade de devolução, no caso de um fato gerador, a menor. Entendida essa questão, substituição tributária, continuamos no aspecto material. Algumas questões que foram discutidas pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a incidência do ICMS na realização de alienação de salvados de sinistro. Incide ou não o ICMS nessa operação? Estamos no aspecto material. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, entendimento sumulado em súmula vinculante, não incide o ICMS nas operações de alienação de salvados de sinistro. Explicando essa operação, imagine o seguinte, o que é salvado de sinistro? Você bateu o carro, ficou vivo, ficou a lata velha do carro. A lata velha do carro, está no seu contrato de seguro, vai para a seguradora, na primeira operação. Já com base na Lei Complementar 87 de 96, já não incide o ICMS nessa primeira operação. Tranquilo. O problema sempre foi na segunda operação. Quando a seguradora vai vender essa lata velha, por exemplo, a um ferro velho, vai incidir o ICMS nessa segunda operação? Isso foi objeto de discussão. Os procuradores do Estado, representando as fazendas estaduais, trouxeram a noção de que deveria incidir o ICMS na operação de alienação de salvados de sinistro. Por outro lado, no momento em que o Supremo Tribunal Federal, a partir de julgados do próprio STJ, visualizou a operação, entendeu que não deveria incidir o ICMS nesta segunda operação. Por qual razão? Lembra do artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional? O que é que eles nos diz? Nos diz que os conceitos de direito privado serão trazidos aí pelo direito privado. Qual é o conceito de seguro? Conceito de seguro, dentro desse conceito, a seguradora pratica ato de alienação de lata velha? Faz parte da sua habitualidade? Faz parte do seu comércio? Não. Segundo o entendimento do STJ, que depois foi também seguido pelo STF, estas duas operações, tanto a primeira, da lata velha vir para a seguradora, como a segunda, da lata velha ser vendida para o ferro velho, elas fazem parte do contrato de seguro. Por essa razão, não há aí fato gerador, não há aspecto material do ICMS. Qual o entendimento do Supremo? Entendimento vinculante. Não incide o ICMS nas operações de alienação de salvagens e sinistros, porque a segunda operação faz parte do conceito de seguro e não se tem aí uma autonomia dessa operação. Depois que estudamos aspecto material, aspecto temporal, ocorre justamente no momento da circulação da mercadoria. O aspecto temporal, no caso da importação, ocorre em qual momento? No momento do desembaraço aduaneiro. É importante fixar esse momento para a aplicação do artigo 144. Qual lei é aplicável ao fato gerador? Qual a alíquota? A alíquota vigente no momento do desembaraço aduaneiro. Outra importância, um contrato celebrado em câmbio internacional, em dólar, é importante para a fixação e aplicação do artigo 143 do Código Tributário Nacional. Dentro dessa lógica, então, nós temos aí aspecto temporal e espacial, território nacional, território do Estado, com algumas possibilidades de incidência de alíquotas, tanto interestaduais como alíquotas internas. No ICMS, ainda, nós temos aí os aspectos pessoais, que nós temos, Estados e Distrito Federal, e do outro lado, aquele que importa a mercadoria ou circula a mercadoria. Dentro do tema do ICMS, temos ainda no aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota, que voltaremos a falar logo em seguida à pergunta dos nossos alunos. É possível a incidência de ICMS e ISS sobre o mesmo serviço? Nós temos que analisar o seguinte, há três hipóteses. A primeira hipótese são os serviços que só incidem o ICMS. Por exemplo, serviço de transporte interestadual e intermunicipal só vai incidir o ICMS. Serviço de comunicação também só incide o ICMS. Noutra ponta, e quando nós estudarmos o ISS, a lei complementar 116, perceberemos que o ISS e o ICMS incidem, em alguns casos, os dois sobre o mesmo fato, que deve ser dissociado, deve ser dividido entre serviço e mercadoria. Por exemplo, construção civil, materiais empregados na construção civil. Segundo a lei complementar 116, na sua lista anexa, é possível ali, deve incidir o ISS sobre o serviço de construção civil, empreitada, subempreitada. Por outro lado, tem um parêntese dizendo, exceto as mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço, que terão a incidência pelo ICMS. Então, nesta operação de construção civil, que é uma das exceções previstas na lei complementar 116, é possível a incidência de ISS e ICMS. Só que, preste atenção, somente nas exceções é que incidirá o ISS e o ICMS. A regra é, foi serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação ICMS. Do outro lado, foi serviço previsto na lista anexa que não é tributado pelo ICMS, só incide o ISS. E aí tem casos de atividades mistas. Por exemplo, construção civil que nós citamos. Outro exemplo, bife, bife infantil. Você olha para uma operação, direito tributário é matrix, você vai lá para um aniversário de criança e olha, bebidas, coxinhas, pastéis, brigadeiros. Você imagina, o bife é um serviço, mas a mercadoria, as bebidas, os alimentos são mercadoria, devem ser tributadas pelo ICMS. Então, incide o ISS sobre o serviço e incide o ICMS sobre as bebidas e alimentos. Uma questão super interessante, que está na lei complementar 116, e iremos falar, está relacionada aos alimentos em hotéis. Você vai para um resort, vai para um resort lá na beira da praia, lá na Bahia, e você chega no resort, o alimento, as bebidas estão inclusas no valor da diária. Caso as bebidas e as comidas estejam lá no All Inclusive, você terá incidência do ISS sobre todo aquele valor da operação. Por outro lado, caso aquela bebida não esteja inclusa e você pague por fora, incidirá ISS sobre o serviço do hotel, ICMS, sobre as bebidas, sobre os alimentos. Um caso interessante também é da incidência do ICMS, entendimento sumulado do STJ. Dois entendimentos, súmula 162 e súmula 163 do STJ. Por exemplo, bares e restaurantes, você tem serviço e tem circulação de mercadoria. Qual tributo incidirá? Segundo o entendimento sumulado do STJ, o tributo que incidirá é o ICMS, certo? Sobre o valor da operação. Por outro lado, ainda nessa toada, um serviço de composição gráfica. O que é que você imagina? Serviço de composição gráfica goza da imunidade cultural de livros? Não. Aquela é uma imunidade objetiva, é do livro. Serviço de composição gráfica paga tributo. E qual é esse tributo? Porque você tem mercadoria e tem serviço. O tributo que você paga é o ISS. Serviço de composição gráfica tem a incidência do ISS. Como percebemos, analisamos aí a regra matriz do ICMS. Voltaremos a analisar o ICMS quando voltarmos no quinto bloco. Só que você começa a perceber os conflitos confederativos existentes. Ou seja, situações em que há incidência de ICMS e ISS ao mesmo tempo. Situações em que vai incidir o ISS no serviço e o ICMS na mercadoria. Isso é marca característica da complexidade do nosso ordenamento jurídico tributário. E é por essa razão que, quando se estuda tributação indireta, deve-se prestar muita atenção. Prestar muita atenção nesta complexidade, nessa tributação multifásica. Vários tributos incidindo sobre a mesma operação. Linhas tênues de quando incidirá um tributo e incidirá outro. No próximo bloco, a gente volta com o ISS. E, por fim, no último bloco, iremos falar de guerra fiscal. Iremos falar de convênios de ICMS. Iremos falar de reforma tributária. Esse tema é muito instigante e muito interessante. E sempre atual. A nossa República precisa de uma reforma tributária? Mas como iremos fazer esta reforma tributária? Na próxima aula, voltaremos com o tema relacionado ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que está previsto na Lei Complementar 116 e também no artigo 9º, parágrafo 1º e 3º do Decreto-Lei 406, de 68. Um abraço e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri